Olá gente, estamos aqui com mais uma receita, tá? Agora de um detergente glicerinado, mas ele é sem soda, tá? Então a gente vai usar uma barra de sabão glicerinado, eu poderia usar aquela mais transparente, mas como eu vou usar o detergente de coco, eu vou usar essa daqui para ficar uma cor assim mais bonita, tá? Então vai ser uma barrinha dessa aqui de sabão glicerinado, tá gente? Aqui ó, para vocês verem. Vou derreter. Vou acrescentar 3 colheres cheias de açúcar, 3 de sal, 2 de vinagre branco, e vou colocar 1,5 litro de água para derreter. E depois vou acrescentar 500 ml de detergente de coco e mais 2 litros de água fervendo. Deve dar em torno de 4, 4,5 litros, tá? Então a gente vai fazer um detergente mais fácil, com pouco gasto, tá bem? Então eu vou começar a ralar, tá? Para a gente ir logo nessa receita. Quando eu terminar aqui de ralar, a gente vai levar ao fogo. Gente, terminei de derreter, tá? Agora eu vou levar ao fogo... Ou, perdão, acabei de ralar e vou levar ao fogo para derreter, tá bom? Gente, já derreti, agora eu vou colocar aqui, tá? Tá bom? Tá bom? Perzendo. E fervendo, eu vou colocar as duas colheres de vinagre branco, deve subir um pouco. Porque isso aqui não é um simples detergente. Ele vai servir para dar uma boa areada nos alumínios, tá? Então agora, eu vou colocar o açúcar e o sal, tá? Primeiro vamos ao açúcar. São três colheres de açúcar. Aqui substitui a glicerina, se a gente quisesse colocar a glicerina. Ele é bem caseiro mesmo. E ele, se a gente, como a gente não está colocando nada assim para tingir, natural, ele também vai servir, assim como o outro, pode servir também para lavar roupa, se quiser, tá, gente? A gente pode fazer um teste, a gente faça um teste em casa. Vamos colocar agora o sal. Pode engrossar. Já engrossou, gente, ó. Então vamos mexer bastante. Eu vou mudar até a colher. Passar com isso aqui. Que ela envolve muito mais. Na hora que a gente coloca o sal, dá uma engrossadinha. E nós vamos deixar descansar um pouquinho, porque está muito quente. Apesar que... Então, a gente está falando... E que quando a gente para aqui, parece até que ele... Falhou, fez uma separação depois que a gente colocou o vinagre. Mas a gente vai acrescentar a água quente depois, tá? A gente vai deixar ele agora descansar. Vai colocar depois a água quente, os dois litros e o detergente. Ou eu vou colocar de coco, ou eu vou colocar aquele transparente. Tá bom assim? Então a gente vai deixar descansar e volta já já. Então, gente, deixei esfriar. Olha como é que ficou. E é bom vocês darem uma batida, gente. Se quem tiver um mixer, bater bem, tá? Se não tiver o mixer, continue batendo. Tá? Que eu não deixei descansar muito, não. Mas eu deixei por mais de duas horas e ficou assim. Então agora a gente vai trocar. Vai acrescentar mais água. E acrescentar o detergente. Eu vou pegar outra vasilha para a gente poder estar trocando. A vasilha está aqui. Vou derramar. Tudo bem rapidinho. E a água fervendo. Lembra que são dois litros de água quente. Eu vou jogar aqui dentro para poder a gente aproveitar, né? Não perder o que está aqui dentro. E a gente vai lavando. A gente vai avançar. E estarei jogando agora o restante da água. Para dissolver. Como eu disse, a gente pode bater com o mixer. Ou só com a mão, ó. A gente vai estar um pouquinho cansadinha. Porém... Então, gente. Aqui, você quem vai decidir. Porque depois, ele com certeza, ele vai... Ó. Ele já está grosso. Ficou super grosso. Imaginem. Aqui, eu ainda vou acrescentar o detergente. Então, vai ficar um super potente. Um super maravilhoso detergente aqui. Para a gente variar a panela. Tá? Ó. Como é aqui? Não tem mixer. Pega a espumadeira. Um garfo. Agora a gente vai fazer... Vai fazer... Gente, desculpe. Dei uma paradinha com o meu celular. Tem que fazer a gente não parar de bater. Então, aqui já tem quatro litros. Certo? Não. Três litros e meio de água. Sabão. Tá? Tá bem quente. Aqui, eu vou mostrar a vocês. Ó. Se a gente quisesse deixar agora... Ainda assim, ele... Que isso? Tá. A minha tampinha acaba aqui dentro. Só acontece as coisas comigo, né? Então, vocês estão vendo a espessura dele. Então, aqui a gente vai acrescentando água. Água em temperatura ambiente. Tá bom? Eu vou pegar mais dois litros. Antes de colocar o detergente. Tá? E vou jogar aqui dentro. Temperatura ambiente. Então, gente. Eu já peguei a água. Tá? Na verdade, eu peguei até quatro litros. Porque eu já sei que vai precisar. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Aqui. A bacia. Tá? Já vou lavando. É isso que eu falei sobre bateria. Mexer. Muito importante. E eu ainda não coloquei o detergente. Olha a consistência. Agora, nós vamos colocar o detergente de coco. E aí, nós vamos colocar o detergente de coco. Então, nós já sabemos que aqui ele vai engrossar mais, gente. Se a gente deixar ele descansando aqui mais, então, ele vai engrossar mais. Então, vamos ver como é que ele ficou. Maravilhoso. E engrossando é só acrescentar a água quente. Tá certo, gente? Então, aqui a gente gastou pouquíssimo. Uma barra de sabão de 200 gramas. Glicerinado branco. Daquela marca mesmo. A mais inferior. A gente gastou 3 colheres de açúcar, 3 colheres de sal, 2 colheres de vinagre em branco. Tá? Foram num total de 6 litros de água. 4. Ou melhor, 3 litros e meio de água fervendo. E 2 litros de água em temperatura ambiente. Mais um detergente. Tá? É... De coco. Eu não comprei daquela marca mais cara. Porque no meu mercado não tem. E mesmo assim, tá o mesmo preço, gente. O mesmo preço. Então, ele tá uma maravilha. Como vocês estão podendo ver. Tá? Eu vou fazer só o destezinho da espuma pra vocês verem. Eu vou pegar uma panelinha e vou fazer o teste pra vocês. Gente, vou aproveitar essa garrafinha aqui mesmo, tá? De detergente. Olha como é que ele ficou. E nós vamos lá pra pia agora. Aproveitar que tem bastante... Tem louça lá. Tá tudo sujo. Pra gente fazer um teste. Tá bom? Vou colocar a tampinha. Opa! Não é essa tampinha. Tá? Vou colocar a tampinha, gente. Se eu conseguir, conseguir colocar a tampinha. Nós vamos lá fazer o teste. Gente, peguei uma tampa pra vocês estão vendo. Que tá bem engordurada. Bem feia mesmo. Nós vamos fazer o teste, tá? Olha como é que ele tá. Tá? Vamos lá. Vou abrir o... Aqui pra ver se dá o brilho. Como eu disse, minha pia tava com força. Tá? Eu vou enxaguar aqui, gente. Ó. O brilho. Agora vamos ver se vai tirar a gordura. Ok? Aqui já é uma panela brilha. Aqui já é uma panela brilha. Vamos ver se tirou a gordura. Tá? Gente, tirou a gordura. Agora o excesso é lógico, né? A gente tem que pegar um dia a dia, como eu não tô podendo. Mas vocês estão vendo aqui que tirou, sim, a gordura. E deu brilho na panela. Tá bom, gente? Então a gente fez o teste. E nosso detergente ficou, ó. Maravilhoso. Tá? Ficou lindo. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.